A ação da Madame Nazar, ela se encontra aqui em Gatbrand, o poste de viagem mais próximo é Manzanita Post. E os desafios diários de hoje? Animais abatidos com frecha, brigas internas do bando concluídas, carne de animais vendidas, jogadores mortos com olhos da morte em eventos, jogadores mortos de cobertura em eventos, mobílias esfoladas, salve a beija-flor colhidas, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?